Está na hora de Mitsubishi Motorsports, porque a turma que gosta de adrenalina, meu amigo, vai acompanhar de perto agora, hein? E uma grande novidade é que a prova vai acontecer em meio ao Rally dos Sertões. Já pensou? Roda aí que você vai acompanhar tudo de perto. O Mitsubishi Motorsports e o Rally dos Sertões prepararam uma grande novidade para os apaixonados por aventura. A etapa em Goiânia do Rally de Regularidade Mitsubishi Motorsports será realizada junto com o Rally dos Sertões, um dos maiores rallies do mundo, no dia 18 de agosto. Quem começa no off-road sempre sonha com o Rally dos Sertões. E isso agora será possível, porque os inscritos do Mitsubishi Motorsports farão a mesma especial das duplas do Rally dos Sertões na categoria Regularidade. Ao fim do dia, acontece a premiação para os participantes do Rally da Mitsubishi. E quem se inscreveu também para os Sertões continua seguindo a caravana da prova nos próximos seis dias, até a chegada em Fortaleza, no Ceará, no dia 25 de agosto. Além disso, os proprietários de veículos da Mitsubishi têm cerca de 30% de desconto na inscrição da prova. O relacionamento do Rally dos Sertões e a Mitsubishi Motors já dura 16 anos. O Mitsubishi é o carro oficial do evento, com o qual é feito o levantamento e a logística de toda a competição. O Rally dos Sertões tem a prova de Rally Cross Country, com carros preparados, e a prova de regularidade, realizada com carros originais, que percorrem mais de 3 mil quilômetros, passando pelas condições mais adversas de terreno. A prova deste ano terá largada em Goiânia, Goiás, e chegada em Fortaleza, no Ceará. Porém, o percurso entre as cidades só será divulgado no próximo mês. No ano passado, a Mitsubishi Motors dominou o pódio da prova de regularidade, com os três primeiros colocados nas três categorias. E todos os vencedores participaram do Rally de Regularidade da marca. E todos os vencedores participaram do Rally de Regularidade da marca.